E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0, pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre a nova Volkswagen Saveiro, porque muita gente me manda mensagem perguntando, Ian, espero a chegada da nova Saveiro, ou compro agora a estrada que deu uma diminuída no tempo de espera, ou compro a nova Oracle, então galera, esse vídeo é pra solucionar todas as suas dúvidas sobre o que vai acontecer com a Volkswagen Saveiro, vou falar pra vocês sobre a nova geração, falar um pouco do que vai acontecer assim de imediato, então não perde tempo, confere esse vídeo. Galera, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo, se inscreva no canal pra gente atingir logo uns 500 mil inscritos e ative também as notificações, porque aqui no Garagem 2.0 nós temos vídeos duas vezes por dia, então se você tiver as notificações ativadas, vai ficar por dentro sempre o seu dos primeiros a assistir. A Volkswagen sempre teve orgulho de sua linha de entrada, que deu origem a veículos clássicos e tudo começou com o hatch compacto Gol, que desde os anos 80 é um gigantesco sucesso em vendas e mesmo tendo poucas gerações, afinal, sem considerar os vários facelifts de meia-vida, são ao todo três gerações. O Gol é um marco de sucesso e até hoje emplaca horrores no Brasil, mesmo estando prestes a sair de linha. O Voyage é o sedã compacto do Gol, que não cheira nem fede hoje, e para se ter ideia, ele saiu de linha já faz um mês e você nem ficou sabendo, de tão sem importância que o carro é. Bom, por último e o mais importante da linha, nós temos a Saveiro, picape compacta que há décadas atrás já foi líder do segmento, que hoje é abocanhado e nada dividido pela Fiat Strada de segunda geração, que chegou no começo do ano passado ao mercado. A atual Saveiro teve sua última atualização no visual em 2017 para a linha 2018, e ficou com esta cara que ela tem hoje. Nós temos faróis de dupla parábola, com máscara negra para a versão Cross. As rodas em liga também são exclusivas desta versão, e nós temos opções de cabine simples ou dupla. Em dimensões, a atual Saveiro mede 4,49m de comprimento, 2,75m de entre-eixos, 1,72m de largura e 1,55m de altura. No interior, a atual geração está bastante defasada, com somente plástico duro por todos os lados. O espaço interno é bem acanhado e a lista de equipamentos fica devendo muita coisa. Ok, tendo dito sobre a atual geração da Saveiro, vocês me perguntam, mas Ian, agora que o Gol sairá de linha em dezembro, o que será da Saveiro? Ela vai sair de linha? Ela vai ganhar uma nova geração? Bom galera, inicialmente, a Saveiro, que tem perdido muitas vendas para a estrada, irá apenas ganhar uma leve reestilização. Pois é, assim como a Renault fez com a Auroc 2023, a Saveiro também ganhará um tapinha no visual, para ficar mais atual e competitiva. Serão alterados os para-choques dianteiro e traseiro. Teremos também uma nova grade e iluminação em LED nos faróis. Na traseira, ela deverá seguir o mesmo das Amarok V6 e utilizar lanternas escurecidas, além de o nome Saveiro passar a vir debaixo da nova logo da Volks, ao centro da tampa da caçamba. No interior, a atual geração nem tem como se alterar por conta de o projeto antigo não suportar tantas inovações. Sendo assim, ela manterá o mesmo jeitão, porém, adicionará novos equipamentos para pelo menos ficar mais competitiva, já que o espaço interno e acabamento não serão alterados. Sobre uma nova geração? Sim, a Saveiro irá ganhar uma nova geração. Mas isso apenas em 2024 para modelo 2025, depois que o novo Gol chegar ao mercado, quando ele começar a ser produzido sobre a plataforma MQB e em formato de um SUV compacto, assim como Nissan Magnite, por exemplo. E é isso aí, galera. Aí, então, a nova geração da Saveiro sairá do papel, com mais inovações e capacidade de ter um melhor espaço interno para cinco ocupantes e equipamentos de conveniência de sobra. Como vocês estão vendo, várias projeções de como seria a nova geração da Saveiro foram feitas, e de fato, se ela seguir um visual inspirado no Nivus, vai ficar muito interessante. Outro ponto que é crucial que a Saveiro evolua é a insegurança, onde o modelo ganhando a plataforma MQB vai ter os mesmos equipamentos de um polo, por exemplo, como quatro airbags e uma carroceria estrutural bem mais forte, resultando em mais segurança para os ocupantes. A nova Fiat Strada passou pelo teste do Latin Incap e o modelo recebeu vergonhosas uma estrela num total de cinco, e foi muito criticada por conta de sua estrutura bem frágil. Atualmente no Brasil, a Saveiro é oferecida somente com o conjunto 1.6 aspirado flex, com seus 116 cv e 16,1 kgfm de torque, associados a uma transmissão sempre manual de cinco marchas. A nova geração esperada para 2024 pode vir com o bloco 170 TSI, da família MQB, que também equipará um novo Gol, que chegará ao mercado em 2024. Hoje, a sua maior rival no país é a Fiat Strada, que traz como destaque somente o bloco 1.3 aspirado flex, de até 107 cv e fracos 13,7 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão manual de cinco marchas ou CVT de sete velocidades simuladas, o que é um grande diferencial que a Saveiro perde muitas vendas para a italiana, que tem o item de conveniência mais desejado de todos hoje em dia. Um degrau acima da estrada, nós temos a nova Renault Oroch 2023, que foi recém-reestilizada e traz o excelente conjunto 1.3 turbo flex com injeção direta de combustível, gerando possantes 170 cv e 27,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT de oito marchas simuladas, a Oroch nas versões de entrada ainda oferece o 1.6 aspirado flex com 120 cv e 16,2 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de cinco marchas, e vale ressaltar que ela é meio pesadona para esta opção de motorização. Hoje, a Volkswagen Saveiro é comercializada em quatro versões no Brasil, e a configuração de entrada é a Robust Cabine Simples, que custa R$ 90.250,00. Um degrau acima, nós temos a Trendline Cabine Simples, que sai por R$ 95.150,00. Entrando nas cabine dupla, a mais barata é a Robust, que chega custando salgados R$ 108.490,00. Já a mais completa e sonho de consumo do Chora Boy é a Cross com Cabine Dupla, que custa insanos R$ 123.080,00 hoje. Suas rivais, por incrível que pareça, são ainda mais caras. A estrada tem valores que partem de R$ 99.452,00 na versão Endurance Cabine Simples. As topo de gama são a Volcano Cabine Dupla CVT, que custa R$ 126.822,00, e a Ranchi com transmissão CVT, que vem sempre com cabine dupla e sai por R$ 132.089,00. A ORAC, embora seja um degrau acima em termos de porte, ela não deixa de ser uma opção por conta de seus preços bem competitivos, que partem de R$ 105.800,00 na versão básica Expression 1.6 manual. Logo acima, vem a Dynamic também 1.6 manual por R$ 111.300,00, e já é uma opção bem melhor do que a Estrada e Saveiro, mas para quem quer performance mesmo, conforto e mais equipamentos, a ORAC Outsider é a única que vem com motor 1.3 turbo e transmissão CVT de 8 marchas, custando R$ 145.700,00, e considerando que são só R$ 13.000,00 a mais do que a Estrada Ranchi CVT com motor 1.3 aspirado, a ORAC vale e muito o investimento a mais. Mas e aí galera, o que vocês acharam da nova Volkswagen Saveiro que vai ganhar uma reestilização antes de mudar de geração aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!